Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Olha só, meus amores, hoje, quarta-feira, nossa aula de português, 3 do 3 de 2021, certo, turminha? Olha só, gente, a Ana deixou para a atividade de casa, as páginas 24 e 25. Vamos lá, vamos responder juntos, vocês fizeram, foi uma interpretação, Tiana, de texto, sim, que foi falando aqui da Leia, a tirinha, foi uma tirinha, não foi, onde o menino iria fazer uma peça teatral, vocês lembram disso? E eu deixei para vocês as páginas 24 e 25, vamos ver o que não for pessoal, a gente responde, certo? O que for pessoal, vocês terão que responder. Questão 1 diz assim, presta atenção, sublime a alternativa verdadeira é a questão 1, em relação ao significado da palavra ato no texto, o que significa, Tia, ato no texto? Significa que na hora de apresentação da peça, todos iriam chorar? B, significa que a mãe do menino vai emocionar-se quando o vir no palco? Ato, significa que na última parte da apresentação, todo mundo vai chorar? Então, Tia, eu já achei a resposta certa, então tem A, B, C e D, então você irá sublinhar toda a letrinha C. No 2 diz assim, substitua o significado pela palavra correspondente. Esta é uma situação que comove, aí eu vou lá no vocabulário e tem comove, Tia, Ana, tem dramático, então eu vou trocar comove por dramático, então vai ficar assim. Deixa eu te apagar todo o quadro, né? Vai ganhar espaço. Então, quesito 2, letra A fica assim, vocês não podem só substituir, só a palavra comove por dramático, não, vai ter que copiar toda a palavra, a frase. Esta é uma situação, essa é uma situação dramática, eu troquei comove por dramática. B, João vai fazer a parte de Pedro na peça, João vai fazer o papel de Pedro na peça. Então, João vai fazer o papel de Pedro na peça. Cuidado, gente, nome de pessoa, se a Ana, um substantivo próprio, exatamente. C, João vai participar da apresentação teatral. João vai participar da peça. João vai participar da peça. C, certo? C, João vai participar da peça. Deixa eu tirar a minha hora da praia, senão você pode não entender. Certo? João vai participar da peça. Letra C foi essa mesmo. No quesito 3 diz, relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, o significado, o que significa papel no texto, ato, nutrição, dramática. Então, tia, ficou muito fácil. Como é que vocês colocaram aí, gente? Ficou 2, 1, 3 e 4. Né? Isso, tia, vai dar um tempinho pra que vocês respondam. Pra que tia Ana possa apagar. Vocês, na verdade, irão corrigir. Né? Isso? Então, tinha saído aqui um pouquinho pra que vocês possam corrigir tudinho direitinho. Certo? Posso apagar? Então, vamos seguir. Vamos para a página 25, tia Ana. Vamos lá. Estou apagando todo o quadro. Iremos agora para a página 25. Certo? Diz assim. Quesito 1. Marque com um X que vegetal será representado pelo menino na peça. Gente, muito fácil. Que vegetal é a ser? Bola, tia Ana. Exatamente. No quesito 2, é uma questão pessoal. Então, o tia não vai responder. Em sua opinião, o menino disse que o papel dele levaria todo mundo às lágrimas. Por que era um papel que emocionaria ou por que, quando corta um vegetal representado por ele, geralmente as pessoas choram. O que é que vocês acham? Que ele, quando se referiu na falando da peça, ele quis dizer que as pessoas iam se emocionar por conta do papel ou por conta do vegetal que ele iria representar. Aí, você irá dizer e irá dizer por que você achou isso. No 3, diz assim. Explique por que a mãe do menino não conseguiu entender como o personagem dele emocionaria as pessoas a ponto de levá-las às lágrimas. A mãe não entendeu por que, gente. Eu vou colocar aqui. Quesito 3. Por que o 2 é pessoal? Por que... Imaginava Porque imaginava que era um papel Que era um papel Porque imaginava que era um papel que provocaria Era um papel que provocaria A emoção nas pessoas Nas pessoas Ela não conseguiu, na hora Fazer essa relação Com o vegetal Certo? E o 4 diz assim. As tirinhas são gêneros humorísticos Você consegue perceber Você consegue perceber essa característica na tirinha que você lê? Sim Lógico que sim Aí, depois do assunto Cite um quadrinho que você consegue perceber Então, você vai voltar Na página 23 Vai escolher um desses quadrinhos E vai escrever aí no quesito 4 Certo? Ok Muito bem Deixa eu sair aqui um pouquinho Para vocês corrigirem Certo? E vocês agora irão fazer A atividade de hoje Comigo Irão colocar aí Tá? Deixa eu apagar todo o quadro Vocês irão colocar aí As páginas De classe 26 Não esquece de colocar a data Tia Sempre pede Por favor Que coloque a data de hoje 26 27 28 E 29 Certo? Essas páginas Serão as páginas De hoje As páginas De classe Muito fácil Muito tranquilo Tiana vai falar Das sílabas Sílabas É um assunto Que a gente já vem Tia já fez Na sondagem Já trabalhou com vocês No ano passado Então Senta-se que vocês Não terão dificuldade O que é a sílaba Tiana? O que é uma sílaba E uma palavra São os pedaços Que formam A palavra Certo? Então eu vou pedir Que vocês Abram o livro De vocês Na página 26 Tá bom? Todo mundo Por favor Coloquem na página 26 Tá? Escreveram Diz assim Eu peço Que vocês Me acompanhem Sílaba Certo? A gente vai ler Um trecho Da música O rato Do compositor Paulo Tati Certo? E Edith Diz assim Todo rato Todo rato Tem rabo longo Todo rato Tem faro esperto Todo rato Curte escuro Lamba e restos Todo rato Deixa rastros Todo rato Trai mente Todo rato Assusta a gente Todo rato Anda em banda São os ratos São os ratos São os ratos Bem malandros Na verdade Isso é um trecho De uma música Tia não tá cantando Porque Tia não é boa Né? Cantando Então eu tô Lendo Tá? Mas sempre tem um Que é diferente Tem sempre Um que até Surpreende a gente Esse rato Que aqui se mostra É um rato Que a gente gosta É um rato Que em vez De catar Lasquinhas de queijo E comer na rua Prefere mil vezes Um beijo Um beijo Brilhante Da lua Então é bem conhecida Essa música Certo? Aí diz assim Agora Leia as palavras Dos quadros Abaixo Respeitando O ritmo Proposto Então Todo Mas aí ele tá pedindo Pra gente ler Com a separação Das sílabas Todo Escuro Assusta Malandros Então todas as vezes Que a gente Pronuncia uma palavra Se a gente fala assim Malandro Quantas vezes a gente Abriu a boca Para falar malandros Malandros Então esses pedaços A gente sabe Que é um São sílabas Que formam As palavras Certo? Olha só Presta bastante atenção Vamos continuar Então gente Então gente Diz assim Cada grupo Fonético Que compõe a palavra Quando o dito Consegue Consegue Entender Então quando a gente Fala assim Separando Por sílabas Fica bem compreensível Bem clara A comunicação As palavras As palavras As palavras acima Foram pronunciadas Por sílabas Por favor Coloque na 27 Que diz assim Sílaba É cada grupo Fonético Que forma Uma palavra Pronunciada A cada emissão Da voz Em nossa língua Não existe Formação silábica Sem que haja Uma vogal Que pode Ou não Estar acompanhada Por uma semivogal Ou uma Consoante A gente sabe Que aquela semivogal É aquela Que não tem muita força Junto Da vogal Certas palavras Podem ser classificadas Pelo número De sílabas Gente Isso é muito fácil Monossílaba Dissílaba Tricílaba E policílaba Eu vou já escrever aqui Para vocês entenderem Certo? Mas eu já trabalhei com vocês O que é uma palavra Monossílaba Tia Ana? O que é uma palavra Tia Ana De sílaba Tem no livro de vocês Mas eu quero dar aqui Os exemplos Para ficar bem claro O que é uma palavra Tia Ana Trissílaba E o que é Tia Ana Uma palavra Polissílaba Certo? Olha pra cá Tem aí no livro de vocês Mas eu quero que vocês Prestem atenção Tia Ana Uma palavra Monossílaba Tia Quando ela só tem apenas Uma sílaba Uma sílaba Exemplo Só Certo? Eu digo que essa palavra Só é uma palavra Monossílaba Só tem uma sílaba Uma palavra Tia Ana De sílaba É quando tem Duas sílabas Cã 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 Ma Duas sílabas Uma palavra Tia Ana Trissílaba Ela tem Tia Ana Trissílaba Batata 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 Certo? E uma palavra Tia Ana Polissílaba Ela tem De quatro pra cima Certo? Deixa eu ver aqui Submarino Submarino Ô Tia E se tiver cinco Seis Sete Oito Independente De quatro pra cima É polissílaba Então Presta atenção A gente vai classificar Tia Uma palavra Se ela Uma sílaba Se ela for Se tiver uma só sílaba A palavra Na verdade Se tiver classificar A palavra Em monossílaba Se tiver uma sílaba De sílaba Duas sílabas Trissílaba Três sílabas E polissílaba Tia Ana Se for de quatro Pra cima Certo? Então Aqui estão A classificação Monossílaba De sílaba Trissílaba E polissílaba Que tem aí No livrinho De vocês Vamos continuar Sobre a intensidade Na emissão Das palavras Percebe-se Que uma sílaba Será mais intensa Que as demais Essa Chamamos de Sílaba Tônica Eu já falei Pra vocês A sílaba Tônica Eu já disse Pra vocês Se a sílaba Tiver acento Vim acentuar Tiana É a sílaba Tônica E também Tiana Se não tem aceita Eu tenho que chamar A palavra E eu vou descobrir Se é Se é A sílaba Tônica Aí Gente No livro De vocês Mostra Também A classificação Da tonalidade Da sílaba Tônica Aqui a gente Classificou A palavra Em monossílaba De sílaba Trissílaba E polissílaba Se vem Uma, duas, três, quatro Sílabas Certo Hoje E quando se refere A tonalidade A força Que a sílaba tem Aí Eu vou Classificá-las Preste atenção Tem no livro também Mas tia vai trazer Pra cá Aí eu vou classificá-las Em oxítonas Paroxítonas Ou Proparoxítonas Olha pra cá Não copia Tá Aqui tá se referindo A força Que a sílaba tem Certo Quando eu digo Que é oxítona É quando a Olha gente Eu vou fazer a contagem De trás Pra frente Então é quando A última É mais forte A última Certo Exemplo Picolé Quem é Daqui A mais forte Tia Você disse Que é a que está Acentuada Então Eu digo Que essa é A última Então eu digo Que ela é Oxítonas Paroxítona Tia Ana Vem Última Penúltima Então Tia É sempre Quando a sílaba Mais forte É a penúltima Tia Ana Deixa eu pegar Um exemplo Aqui Deixa eu pegar Um exemplo Pra vocês Brisa Brisa Tá aqui Brisa Olha o chamando Não tem acento Mas eu sei Que é brisa Por quê? Brisa Brisa Observe Que se destaca O Bri Então Última Penúltima Certo Então Tia Ela é Paroxítona Certo Vamos supor Vamos agora ver A pró-paroxítona Se a oxítona É a última Paroxítona É a penúltima A pró-paroxítona Eu já trabalhei com vocês É a antipenúltima Certo É a antipenúltima Deixa eu virar aqui Certo Gente Então Uma palavra Deixa eu pegar Aqui pra vocês Símbolo Sim Deixa eu ver Símbolo Gente Deixa eu ver aqui É Vamos colocar símbolo Símbolo Ó Já está acentuado Então essa é a mais forte Olha só Última Penúltima Antipenúltima Se é antipenúltima Diana é Pró-paroxítona Gente Presta atenção Picolé Última Paroxítona Penúltima E pró-paroxítona Antipenúltima Então Primeira Última Penúltima Antipenúltima Certo Gente Então Já também trabalhei isso Com vocês Vamos continuar A gente praticando A gente Fica bem mais Claro Certo Vamos colocar na página Vinte e oito Diz assim Em relação a tonicidade Palavras monossílabas São classificadas Como tônicas Ou Átonas Vocês lembram Gente Que a átonas São aquelas que são Escritas de uma forma A letra E ela tem outro Sozinho Ó Monossílabas Tônicas Tem autonomia fonética Ou seja São pronunciadas Com intensidade Como Tu Nós Pé Pó Sol Isso são tudo monossílabas Certo E elas mesmas São as sílabas Tônicas E as átonas Tia Ana Não tem autonomia fonética Aquela que perde a força Ó Um Si Li Nós De Da Não são É A sílaba Tônica Não é aquela sílaba Forte O átonas Não é aquela sílaba Forte Certo Atenção Os monossílabas Tônicas Não são necessariamente Acentuadas São assim Classificadas Por não Não se apoiarem Foneticamente Na letra anterior Por que? As Os átonos Gente As sílabas As monossílabas Elas geralmente Se apoiam Na Na letra anterior Diferente da tônica Certo? Sobre a separação Silábica Existem algumas Regras Que vocês também Já sabem A gente nem precisa Tia Olhar aqui no livro Que a gente já sabe Que RR SS SC XC S Cedilha Na separação Das sílabas Eles ficam Separados Eu já sei também Tiana Que NH LH CH Eles jamais Se separam Em uma É Em sílabas Certo? Ok, turma Vamos agora Aí aqui tem alguns exemplos Mas agora vamos Praticar Então Tiana vai pedir Que vocês coloquem Por favor Na página 29 Vou fazer junto Com vocês Deixa a Tiana Apagar aqui Vocês já colocaram Clássico Coloquem aí Por favor Na página 29 Que diz assim Presta atenção Separe as sílabas Das palavras Abaixo Em seguida Escreva No quadro Em ordem Alfabética Então Você irá separar Muito fácil E depois Tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Irão colocar Em ordem Alfabética Eu vou fazer Junto Com vocês Então Exito um Pugilista Então vai ficar Pugilista Separados Pugilista Certo Pétala É Eu nem vou separar Gente Que é muito fácil Certo Açogueira A So Gue Eu vou falar Tá bom Antiana Fala Vocês conseguem Compreender A separação Ampulheta Ampulheta Decepcionante De Vamos separar Esse Tá bom De C Pes Fica Nessa sílaba Decepcion 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 Nã T Certo Gente Decepcion Nã T Certo Depois Vem Pão Pontilhado Ordem Depois A So Gue Ró Café Quilométrico Quilométrico Depois Antídoto Antídoto Quatro Antídoto Depois Tem Estratosfera Estratosfera Cinco Depois Plata Forma Plata Forma Nem precisa Tiana Separa Eu só vou colocar Com vocês Em ordem Alfabética Tá certo Quem é A primeira palavra Na ordem alfabética A gente não coloca Tiana Em Separadas Tá A gente coloca a palavra Toda a primeira palavra Açougueiro Açougueiro Depois Açougueiro Ampulheta Três Antídoto 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 Palavra quatro Café Palavra cinco Decepcionante Certo Estão fazendo Estratosfera 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 Palavra sete Ordem Palavra oito Pétala Pétala Certo Vou pra cá Tá A palavra Nove Nove Plataforma Plataforma Palavra dez Pontilhado Palavra Anze Pugilista Pugilista E palavra doze Quilométrico Certo Quilométrico Olha o acento Certo Gente Então A gente colocou Em palavras Em ordem Alfabética A gente vai dar Um tempinho E a gente vai Fazer o quesito Doze Escreva Ah Isso aqui é Pessoal Tá bom Ó Escreva cinco palavras Classificadas Palavras Classificadas De acordo com a Quantidade de sílabas Gente Muito Muito Fácil Cinco palavras Monossílabas Sim Não Pão Sol Fácil B Cinco palavras De sílaba Que separa Tem duas sílabas Cinco palavras Trissílabas Que tem três Sílabas E Cinco palavras Polissílabas De quatro Pra cima Muito fácil Certo Tia irá deixar Para vocês As páginas Trinta E trinta e um Certo Então Eu irei apagar O quadro E eu vou deixar Agora pra vocês Trinta E trinta e um Não esquece de colocar Casa A data De hoje Certo E eu vou explicar Mas é muito fácil Diz assim Na trinta As palavras Ilegalidade Abominável Posição E medonho Tem Respectivamente O mesmo Número de sílabas Que as palavras Aí tá dizendo assim Ó Vocês irão Marcar Um X Nas palavras Que tem o mesmo Número de sílabas Que Essas palavras De baixo Certo Então Faz aí Com bastante atenção Leia o texto Do quadro Para responder As questões Então Vocês precisam Ler o texto Certo No cinco Diz assim Destaque a sílaba Tônica Nas palavras Abaixo Se não tem acento Você precisa Chamar A palavra Na página Trinta e um Continuando O quinto quesito Diz assim Agora escreva No quadro Abaixo A classificação De cada palavra De acordo Com a sua Tonicidade Então Você vai dizer Do quadro Da Do quesito Cinco Quem são Oxítonos Quem são Paraoxítonos E quem são Proparaoxítonos Tem que ter Atenção Certo Circulando Você vai ver Última Penúltima E antepenúltima Certo Seis Selecione Duas palavras Da questão Anterior E forme Frases Com elas Fácil De Número Sete Pesquise Palavras Que complete Adequadamente As frases Abaixo Tá É um Monossílabo Tônico B É uma palavra Paroxítona E Polissílaba Então Você vai ver Palavras que De acordo Com o que está pedindo Trissílaba E paroxítona Tem que ser As duas Palavras Que são Trissílabas E oxítonas E é Uma palavra Que seja Paroxítona E tenha Cinco Sílabas Então tem que fazer Com bastante atenção Oito Diz assim Tem que pensar Bastante Considere as palavras Do quadro E responda As questões Você vai ver Aí O que Sobre a posição Da sílaba tônica Qual a Classificação Quem são Você irá Responder Letra A Você vai ver As palavras República Termômetro Espátula E célula Sobre a posição Da sílaba Tônica Qual a Classificação Ela tem Uma única Classificação Todas as palavras O que Essas palavras Tem em comum Além de sua Classificação Tem uma coisa Que destaca A sua Classificação Certo Meus amores Chiana deseja Um ótimo dia Para vocês E nos encontraremos Na nossa Próxima aula Um beijo Meu quinto ano E tchau Tchau Próxima aula Próxima aula Próxima aula